Olha meu bem Olha meu bem, te amei demais e não fui correspondido Você abusou, você me enganou Ainda deixou meu coração ferido Você abusou, você me enganou Ainda deixou meu coração ferido Olha meu bem, a vida um dia vai te ensinar Olha meu bem, dessa vez eu não vou te perdoar Olha meu bem, te amei demais e não fui correspondido Você abusou, você me enganou Ainda deixou meu coração ferido Você abusou, você me enganou Ainda deixou meu coração ferido Você abusou demais, demais Do meu coração levou a paz De amor eu chorei Então eu chorei Você abusou demais, demais Você abusou demais, demais Do meu coração levou a paz De amor eu chorei Então eu chorei Chorei, chorei Chorei demais, demais Você abusou demais, demais Você abusou demais, demais Do meu coração levou, demais De amor eu chorei Então eu chorei Então eu chorei Chorei demais, demais Você abusou demais, demais Do meu coração levou a paz De amor eu chorei Então eu chorei Então eu chorei Chorei demais, demais De amor eu chorei